Olá amigos do canal Cultura Roceira, Regis Oliveira mais uma vez com vocês. Gente, aqui em Pentecostes, Ceará, começando uma chuva maravilhosa neste sábado. Sábado dia 20, vou mostrar para vocês aqui, vou abrir aqui minhas janelas. 2021 promete, parece que o inverno vai começar, olha que coisa linda. Neste sábado 20 de fevereiro 2021, eu amo a chuva, eu amo o inverno, não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando vejo uma cena dessas, cenário como esse aqui, essa chuva maravilhosa, ali embaixo meio o lago dos Pirarucuz que eu esvaziei para aumentar, em breve se Deus quiser vamos aumentando, lá embaixo tem um rio, vamos ver aqui o lado do nascente, esse aqui é o lado do sul, esse lado aqui do rio é o lado do sul, olha o trovão que lindo, aqui é o lado do poente, vamos ver o nascente aqui, vou fechar aqui para não molhar, tá? Essa para cá, abrir aqui o nascente, olha aí. Vai ser rapidinho que senão vai molhar tudo aqui, aqui na sacadazinha onde eu estou. Maravilha, maravilha essa chuva, este sábado gente. Então, para vocês, compartilhe o outro registro para vocês, abraço, bom dia. Por favor, inscreva-se, deixe o like, tá? E ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Valeu!